Música Isso Isso aí E aí pessoal, bem vindos ao canal E hoje eu vou mostrar pra vocês Passo a passo de como conseguir A espada do Shucks Bom, é uma das melhores espadas aqui no Box Freak Na minha opinião Ela não é a melhor De todas as espadas Mas é uma espada boa Ela tem um poder Mais tipo a tribo catando Outras catando, eu acho que ela não supera muito não Mas ela é muito forte Bom, pra começar aqui A gente vai ter que apertar todos os botões da ilha Bom, eu já fiz essa missão Então pra mim já tá mais de boa, sabe Mas eu vou mostrar só aqui pra vocês mesmo Primeiro tem aqui O primeiro botão São cinco botões que tem que apertar Você vem aqui e apertou o botão Apertou, pronto Depois você vai vir aqui, ó Olha pessoal, esse negócio aqui tá aberto Porque eu já fiz a missão Tá bom? Mas olha, daí você vai vir aqui Você vai apertar O segundo botão Que é aqui em cima São os botões mais fáceis Depois você vai apertar esse botão aqui, ó Depois você vai vir pra cá Vai apertar esse botão Que é perto dessa construção aqui, ó Deixa eu chegar lá Tchau 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 Daí você vai descer aqui embaixo Pronto, desceu Daí vai ter o baúzinho aqui Daí você vai tá escrito aqui, ó Tau, tal, tal Terra cheia de areia Você vai ter que ir pra lá Daí você vai ter que pegar a tocha Você pegou a tocha? É que eu não consigo pegar Porque eu já fiz a missão Tchau Que é perto da ilha do gelo Depois a gente vai fazer a missão por lá Peraí Deixa eu dar uma arrumada aqui na câmera Que tá meio errado Teto central Tau, tal, tal Pronto, agora sim Ilha da areia Cadê você? Daí a gente vai pra lá Daí de lá A gente vai pegar um cálice E esse cálice A gente vai ter que ir lá Pra ilha do gelo Oxi A área do gelo não tá aqui A gente vai ter que ir lá Ah, acho que eu tô conseguindo ver Tá aqui perto O que é isso? Pronto, chegamos Pronto, chegamos Demorou um pouquinho Porque eu tava meio zonzo Mas eu já consegui chegar Mas eu já consegui chegar Daí a gente vai vir Numa casinha Essa casinha aqui Pronto, entramos Daí assim Nessa casinha a gente vai descer aqui as escadas Daí com a tocha Mas eu não consegui pegar Porque eu já fiz a missão Já falei Mas com a tocha Você vai queimar essa porta Essa porta aqui Queimou a porta Você vai vir pra cá E vai ter um cálice E você vai pegar esse cálice Tá, pegou o cálice Aí você vai ter que vir pra cá Agora você vai ter que ir lá Pra ilha do gelo E você vai ter que vir pra cá Tô aqui perto Tô aqui perto Daí a gente vai lá Pra ilha do gelo Com cálice Daí vai ter um negocinho lá Só que eu não esqueci o nome Vocês já vão ver Já é só a gente chegar lá perto Tá aqui perto Daí a gente vai vir por aqui Ah, tá de boa Tá, olha ali Ela tá aqui na frente Pronto Chegamos Daí A gente vai vir aqui E vocês estão vendo Esse negocinho aqui Que tá pingando A gente vai pegar o cálice E vai colocar esse negócio Cheio Daí tal Encheu o negócio O cálice na verdade Encheu o cálice Você vai ter que vir Você vai ter que ir lá Pra ilha dos piratas Daí eu vou ter que ir lá Pra ilha dos piratas Pronto Eu mereço Nossa Meu Deus Nossa Ui Quase morro Foi por pouco Tá legal Daí agora A ilha dos piratas Eu acho que é Mais ou menos Aqui perto Deixa eu começar De lá Da ilha do macaco Daí eu já vejo Ela lá mais perto Tá Daí eu pego O atalho Daqui Pronto Chegamos Tá A gente chegou Daí a gente vai ter que conversar Com um Homem Que tá aqui Que tá aqui Deixa eu só Chegar Pronto Ah não Eu fiz errado Caramba Eu fiz errado Nossa Pessoal Desculpa Sinceramente Eu fiz errado Sabe o cálice Você tinha que dar Aquele cálice Da ilha do gelo Pra Um senhorzinho Que tava numa casa Entenderam Eu acho que eu acabei Me confundindo Foi mal Esse senhorzinho Aqui Aqui Pronto, agora a pachanha Ele é do gelo, é um desespero Se tivesse pelo menos de dia Mas não, tem que estar de noite Tá, eu cheguei aqui na ilha do deserto Eu já peguei o cálice E agora é a ilha do gelo Tem uma prisão aqui perto Daquela prisão eu já consigo ir pra lá Ali ela Pena que essa fruta não é uma das mais rápidas E aí E aí E aí Voo do dragão Meu nome estranho pra um ataque Poderia ser dragão voo Pronto, chegamos na ilha do gelo Daí a gente já pegou o cálice Não é Daí a gente vai ter que vir aqui nesse carinha Não, não é esse cara não É o que tá dentro da casa A gente vai vir nesse carinha Daí a gente vai apertar nele Outros Esse carinha aqui, ó Que ele tá deitado A gente vai apertar nele Vai Homem Enfermo Sei lá o que Não consegui entender muito bem Socorro Muito obrigada Por favor Encontre-se com o meu filho Tenho certeza que ele irá Recompensá-lo Daí a gente vai ter que ir lá Para a ilha do Bug Que é a ilha dos piratas E conversar com o filho dele Pronto, estamos chegando Daí a gente vai ter que conversar com o filho daquele homem pobre Pronto, chegamos Aí tá, ó Aqui ele, ó É ele Esse daqui é o filho daquele cara Pronto, a gente chegou aqui Daí Outros O ricaço E caça Essa ideia é boa Obrigado por Por recuperar Minha grana Aqui fique Com essa relíquia Com essa relíquia ancestral Como recompensa Tá, ó Daí a gente pegou a relíquia Daí a gente vai ir lá Pra ilha do macaco Na verdade o certo era Agora a gente tem que ir pra uma ilha Aqui, ó Deixa eu mostrar lá a ilha Pra vocês Daí a gente vai ter que ir pra essa ilha aqui Pra matar um cara Pra matar um cara Tá vendo aquela ilhazinha ali? Lá tem um cara Daí a gente tem que matar ele Tá chegando Pronto Essa ilhazinha aqui Bem pequenininha Tá legal Chegamos Daí aqui dentro dessa ilha Tem um cara Daí a gente vai ter que matar ele Meu Deus Que aterrizagem feia Bom, eu sou level 700 Então eu mato ele fácil Matei ele Nossa Olha Tem até um baúzinho aqui Que sorte Tá legal Matei ele Pronto Daí a gente vai ter que Voltar lá pra ilha do bug Quando a gente voltar lá Pra ilha do bug A gente vai conversar Com aquele mesmo cara E ele vai dar Essa relíquia aqui Que eu acabei de pegar Daí com essa relíquia A gente vai voltar lá Pra ilha do macaco Com essa relíquia A gente vai voltar lá Pra ilha do macaco Nossa Nossa Que demora Esse meu dragão Vou Olha o bug Eu tenho história Com esse carinha Tá legal Agora cadê a ilha do macaco Meu Deus Tá legal Chegamos aqui Ali tá a ilha do macaco Daí a gente vai ter que ir lá E a gente vai abrir Essa relíquia É uma chave Que ele deu pra gente Daí a gente vai abrir O portão Pra poder liberar O Shanks Pronto Daí a gente vai pegar Essa relíquia Liberamos O Shanks E agora É só batalhar Com o Rick Se prepara Nossa pessoal Agora eu tô animado Pra batalhar Com esse cara O Shanks Ainda Meu Deus Toma Feche de onda De calor Nossa Pula 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 Meu Deus Ele tinha que ir pra fora Ele voltou Vem 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 Shanks Nossa Eu tirei metade Do dano Do cara Ah Ele me matou Tá de zoeira É complicado Pra matar Esse Shanks Meu Deus Agora eu mato ele Toma Oxi Ah é mesmo Te matei Shanks Já era Acabou Sua chance Meu Deus Do céu Esse cara Ele é fraco Rápido Usa o ataque Ah o outro Ele também Trometido Esse outro Aqui também Ele entrometido Eu tava aqui De boa Na minha E ele vai lá E pega o negócio Nossa Peguei a espada Do Shanks Caramba Nossa Eu tenho a espada Do Shanks Nossa Ela parece Boa Caramba Valeu Eu coloquei Aqui na espada Meu Deus Caramba Essa espada Ela é muito boa Caramba Gostei Dessa espada Eu coloquei Aqui na espada Meu Deus Estou muito feliz Pessoal Essa espada Ela é muito boa Espera Espera aí Deixa eu tentar Aqui Fazer aqui O negócio Nossa A espada Ela é forte Quem diria Que eu peguei A espada Do Shanks E o legal Pessoal É que essa espada Ela tem um poder Muito forte Nossa Esse poder Meu Deus E o Sabe o que eu achei Mais legal Que quando eu ativo O Haki A espada Ela também Fica com o Haki Foi o que eu mais gostei Que quando eu ativo E aí E aí Caramba Espera aí pessoal, já volto Peguei a espada do Shanks Olha só Olha só, o mais legal é Sabe o que? Espera aí, deixa eu botar aqui outro ataque Pronto, olha só o mais legal E quando eu ativo o Haki Ela também fica E ela tem dois poderes super fortes Olha só, eu também, ó Quando eu guardo Vou assim, ó Vou tirar aqui dela Ela fica aqui do meu lado Legal, né? Você acha que eu já posso finalizar? Não, espera aí Não, espera aí, eu vou fazer aqui o negócio Não, eu vou tentar subir Só um pouquinho Só o level dela Vou ir lá pro segundo mundo Lá dá pra subir rápido É Espera aí, deixa eu falar só alguma coisa Ô pessoal Valeu aí por terem me assistido Nesse tutorial Pra poder pegar a espada do Shanks É uma espada muito boa Sinceramente Eu achei ela fantástica Eu O que eu mais gostei nela É que Tipo assim Já que eu tenho o Haki, né? Quando eu ativo Ela também fica com o Haki Então É a coisa que eu mais gostei Mas Obrigado aí por terem me ajudado Quem joga aí Roblox Ou quem joga o Box Fruit Já tem aí as dicas dadas Bom Obrigado aí por terem me assistido Tá bom? Falou, gente Boa semana aí pra vocês Beleza